A operação realizada em Parauapebas combate venda ilegal do gás de cozinha. Mais de 100 botijões foram apreendidos. Homem que trabalhava em uma obra na PA-160 morreu ao cair de uma altura de aproximadamente 12 metros. Um corpo foi encontrado às margens da estrada da Nova Carajás em estado avançado de decomposição. E ainda, jovem de 19 anos foi assassinado no bairro Bela Vista. Um pé de cabra teria sido a arma usada no crime. Essas e outras notícias a partir de agora no seu Barra Pesada que já está no ar. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigada por nos permitir entrar na sua casa e deixar você muito bem informado. Elvis Silva, Daílio dos Santos e toda a equipe do Barra Pesada já há postos para levar todas as informações. Como você viu aí, muitos assuntos. Tem muitos outros assuntos de violência. Barra Pesada está pesado hoje, né Elvis? Com certeza. Virem nossos seguidores aí também na fanpage. Você encontra o Barra Pesada em todas as plataformas digitais. Seja no Instagram, conta na fanpage no Facebook, Barra Pesada para o Apebas. Dê uma curtida e acompanhe a reportagem dessa quinta-feira. Você vai gostar. E não deixe de pedir o seu alô. Mandar a sua mensagem para o WhatsApp do Barra Pesada que já aparece embaixo. Diga o seu nome. E o bairro que você mora ao longo do programa. A gente vai estar mandando aquele alô em forma de agradecimento. Com certeza. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar então. E a gente já começa o Barra Pesada de hoje dizendo que dia 1º de dezembro é comemorado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. A Secretaria Municipal de Saúde estará nesta sexta-feira realizando o lançamento da campanha Dezembro Vermelho, Elvis. Pois é, Daiane. O CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, é o órgão responsável pelo trabalho. No lançamento da campanha serão oferecidos diversos serviços de saúde à população. Os detalhes você acompanha agora na tela do bar. No lançamento da campanha serão realizadas ações como testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C. Além de panfletagens e orientações quanto às infecções sexualmente transmissíveis, como o vírus HIV. O médico infectologista Tiago Gomes estará participando da ação. E lembra qual é a principal forma de transmissão da AIDS? É, uma das principais formas de transmissão, como a própria expressão já diz, é através da relação sexual desprotegida com uma pessoa que está infectada por alguma dessas doenças. Em relação ao HIV também existem outras formas de transmissão, como por exemplo, compartilhamento de agulhas, de seringas que estão contaminadas. O índice do vírus no público feminino preocupa os especialistas. As mulheres gestantes que tenham o vírus HIV precisam redobrar os cuidados para não transmitir o vírus ao bebê. Ela que está gestante deve realizar a testagem para HIV no pré-natal, para que caso ela tenha infecção pelo HIV, ela possa receber o tratamento, porque o tratamento para o HIV vai evitar ou reduzir em muito o risco dessa mulher gestante transmitir o vírus HIV que está no corpo dela para o seu bebê. Seja durante a gestação, seja durante o parto, seja durante o período da lactação, já que no caso da mulher que tem HIV, ela não irá realizar a amamentação da sua criança e a nutrição da criança será feita de outras formas, já que o vírus pode ser transmitido pelo leite materno. O médico Tiago Gomes esclarece os mitos e verdades sobre a transmissão do vírus HIV, contato direto com o sangue e uso de objetos. Depende de como foi esse contato, então o contato do sangue com a pele íntegra, ela não é capaz de transmitir. Já um contato de sangue também com as mucosas, que são esses tecidos que revestem a cavidade bucal, o olho ou até mesmo os órgãos genitais, esse tipo de contato do sangue pode sim transmitir o HIV desde que esse sangue esteja contaminado. De janeiro a novembro de 2019 foram registrados 122 novos casos de HIV AIDS, sendo em casos femininos 19 AIDS e 21 HIV, e para os casos masculinos 33 AIDS e 49 HIV. O Centro de Testagem e Aconselhamento CTA para o Aperbas é o responsável pelos trabalhos. Então o CTA funciona, segundo a sexto na rua P, número 38, é acessível para toda a população que quiser e até lá ainda existe um certo estigma de ter acesso até a unidade de atendimento. Então já tem uns anos que todas as unidades de saúde ofertam o teste rápido, além de que todas as ações de governo hoje, principalmente as da saúde, tem essa oferta de teste rápido para a gente poder captar a população de forma precoce, como eu falei anteriormente, e está dando o diagnóstico o mais precoce possível e o tratamento também o mais precoce possível. O início da campanha Dezembro Vermelho será nesta sexta-feira. Na sexta-feira dia 29, a gente vai estar fazendo a abertura em alusão ao dia 1º de dezembro, na cidade de Jardim, na feira da cidade de Jardim, para poder mobilizar aquela população para também estar tendo uma detecção precoce. Prevenção é tudo, né, Dani? Prevenção é tudo, viu, Elves? Parabéns ao CTA, a todos os agentes de saúde envolvidos nessa campanha que começa, vai ter lançamento sexta-feira, durante todo o mês de dezembro, trabalhando a questão da conscientização da prevenção, né? Infelizmente aumentou o número, aumentou demais até o número de pessoas infectadas em todo o estado, aqui em Parauapebas também tem um número considerado expressivo, portanto é importante buscar a conscientização para que haja a prevenção. Essa reportagem vai estar disponível na fanpage do Barra Pesada, para você ir lá comentar, curtir e compartilhar, para que outras pessoas possam ver. É isso aí. E uma coisa que eu quero compartilhar com os nossos telespectadores é sobre a Clínica Sorriso Ideal. Atenção, hein, se você ainda não ligou lá, neste mês de novembro já está em reta final, praticamente no mês, mas dá tempo de você ligar e agendar a sua consulta, a sua avaliação, pois com a campanha Eu Valorizo o Meu Sorriso na Clínica Sorriso Ideal, você vai ter oportunidades incríveis para fazer o seu tratamento odontológico. Dr. William, conta pra gente. Eu vou revelar pra vocês o porquê a Sorriso Ideal é a solução a implantes dentais. Nosso protocolo cirúrgico, criado e aprimorado por mais de 10 anos, prima pelos maiores patrões de segurança e conforto para os pacientes. Mas a verdadeira inovação é o que ficou conhecido como implante sem corte. Mas as vantagens é o que verdadeiramente surpreende os pacientes. A cirurgia é mais rápida, a cirurgia é mais segura, o pós-operatório é muito mais tranquilo e você não precisa sair da sua rotina, nem social, nem do trabalho, muito menos com a sua família. Clique agora mesmo nesse link e confira como realizar o seu sonho de realizar os implantes dentares na Sorriso Ideal. Então faz o seguinte, anota aí rapidinho o telefone, liga lá, marca a sua consulta e comece o ano de 2020 com aquele sorrisão lindo de artista de TV, mas principalmente com a sua saúde bucal em dias. A gente recomenda a Clínica Sorriso Ideal. Elvis. O Instituto Amigos que Brilha estará realizando até o dia 7 de dezembro mais um Bazar Solidário. Isso Elvis, e todo o valor arrecadado com a venda dos produtos será revestido na compra de alimentos que serão distribuídos para as famílias assistidas do Instituto. Importante demais você também abraçar essa causa. Acompanhe. O último Bazar Solidário do Instituto Amigos que Brilham segue a todo vapor. Você encontra produtos de 50 centavos até 10 reais. O Bazar Solidário do IAB é realizado mensalmente. Neste mês de dezembro tem o objetivo de proporcionar o Natal melhor para várias famílias. Toda verba arrecadada será revestida na compra de alimentos para serem distribuídos. Todo mês a gente faz um dia o Bazar, só que este mês ele já está acontecendo. Nós fizemos o Natal antecipado do Brechó, onde todas as peças estão a precinho bem popular, precinho simbólico, para que no dia 23 de dezembro a gente possa realizar, como nós já fazemos, quatro anos do Natal Solidário, onde neste dia eu peço aos meus amigos de casa, as mamães, as famílias carentes que venham. A gente organiza aqui a entrada, a família vem, cada família escolhe, o adulto escolhe cinco peças de roupa, calçado, e a criançada cada um um brinquedo, aí a gente dá um lanchinho e vai para casa todo mundo feliz. Nesse dia a gente devolve o que eu recebo de vocês o ano inteiro. O Natal Solidário será realizado no dia 23 de dezembro, na sede do Instituto Amigos que Brilham, na Rua C, número 192, bairro Cidade Nova. Sim, o Natal Solidário eu já convido, você meu amigo de casa, que está desempregado, que às vezes não tem aquele dinheirinho para comprar uma roupinha nova, para ir para um evento natalino, não tem o brinquedo para dar para o seu filho, a gente tem, e a gente tem porque outro amigo de casa nos ajudou com ele, nos fez a doação. Nesse dia a gente organiza as famílias em fila, na verdade, Marcelo, a gente nem organiza mais. Quem já está acostumado a vir, sempre me surpreende, porque quando eu chego aqui com os voluntários, a fila já está pronta, todo mundo organizadinho. A gente permite que entrem cinco famílias, eles tenham um tempinho, escolhem as peças, recebem o lanchinho, recebem o nosso carinho e vai para casa. Estrela lembra que ainda precisa de doações de alguns produtos de desapego, como roupas e sapatos. O que você poder doar, será bem-vindo. Todos nós temos algo para doar. Às vezes a gente engorda, a gente emagrece, aí vai perdendo aquela roupa. Não precisa ser novo, só precisa vir doado pelo seu coração. E um detalhe, gente, doe aquilo que o outro possa usar. Às vezes, eu fico muito triste, porque vem para cá coisas que, infelizmente, a gente tem que destinar para o lixo e não é essa a política do estender as mãos. E a ajuda de vocês é muito importante. Nada no nosso brechó foi comprado para revender. Tudo vem da comunidade e a gente devolve o ano inteiro, principalmente no Natal. Que bacana, que bacana. O Instituto Amigos que brilham realiza um trabalho maravilhoso aqui, através de voluntários, através da nossa presidenta Estrela. A família dela está toda envolvida, se doando. Uma faz o café, a outra limpa o Instituto. O outro atende, o outro vai para a recepção. Isso é maravilhoso. Parabéns, Estrela. Parabéns ao Instituto Amigos que brilham, que beneficia muitas pessoas durante o dia. É, eu faço das suas as minhas palavras. Parabéns, que você possa continuar fazendo esse trabalho, no sentido de ajudar muitas famílias que precisam, muitas famílias carentes. E você que está nos acompanhando, pode abraçar essa causa. Ajude, como a Estrela falou, sempre tem aquela roupa que a gente não usa mais. Mas, enfim, a gente pode estar ajudando de todas as formas. O importante é ajudar. Com certeza. Para você que está em casa, são 11 horas mais 58 minutos. Eu quero falar de sorte. É Black Friday, né? Black Friday. Black Friday. Olha, tem até no Carajás da Sorte, viu? Por apenas R$ 5,00 a cartela. Tem carro, tem moto, tem giro da sorte. Confira. Black Friday e Carajás da Sorte. Aqui não tem conversinha, não. É premiação para valer pela metade do preço. Isso, 50% de desconto. No quarto prêmio tem um carro top. É um lindo Fox Connect que pode ser seu. No terceiro, segundo e primeiro prêmios tem bis. Bis e bis para você acelerar, além dos giros da sorte. Black Friday de verdade é no Carajás da Sorte. Premiação para valer pela metade do preço. Apenas R$ 5,00. Imperdível. Carajás da Sorte. Emaus, compre e colabore. São muitos prêmios no Carajás da Sorte. Olha só, tem um Volkswagen Fox Connect no valor de R$ 55,00. Tem moto, tem 20 giros da sorte no valor de R$ 500,00. Tudo isso por apenas R$ 5,00. É descontão Black Friday aí do Carajás da Sorte. Certeza que no seu bairro tem uma banca do Carajás da Sorte. Para lá, compra a sua cartela, preencha. Quem sabe no domingão você não vai ser o suciado do carro, da moto, do giro da sorte. Faça um teste. Teste a sua sorte. Daiane. O Barra Pesada faz o primeiro intervalo de hoje. Já, já, a gente vai trazer informações importantes. O Procon está alertando aí os consumidores sobre as promoções de Black Friday. E ainda, a Delegacia do Consumidor realiza a operação em Paropebas com o objetivo de combater a comercialização ilegal do gás de cozinha. Mais de 100 botijões foram apreendidos. Meio dia em ponto. O Barra Pesada volta já. Doze horas mais quatro minutos. O seu Barra Pesada está de volta. E eu quero falar para você da Farmabem. Farmabem. Atenção, hein? Farmabem com aqueles preços especiais. Aí no seu bairro, com certeza, são 10 lojas em Paropebas. Certeza que tem uma Farmabem no seu bairro com aquelas promoções especiais. Você leva o seu documento, leva aí o seu comprovante de endereço, o seu comprovante de renda, faz o seu cartão Farmabem e já sai de lá com o seu saldo e tem até 40 dias para pagar. Confira. Sou cliente de Farmabem e faço minhas compras com o meu cartão Farmabem. Com ele, além de eu ganhar descontos, eu acumulo pontos e posso parcelar minhas compras e pagar com até 40 dias. Além de participar de sorteios semanais, eu ainda ganho desconto em outros estabelecimentos. E com o meu cartão Farmabem, eu e meu acompanhante pagamos apenas meia entrada no circuito cinemas. E você, está esperando o que para fazer seu cartão Farmabem em qualquer uma das nove lojas da cidade? Drogarias Farmabem, valorizando a sua saúde. Drogarias Farmabem, valorizando a sua saúde. Liga lá no 3346-6266. Ou então você pode estar entrando em contato no WhatsApp 981030029. Faça o seu orçamento que a motoca vai deixar aí na hora na sua casa. É, ligou, chegou. Tudo isso você encontra lá na Farmabem. Daiane. Bom, amanhã será o tão esperado dia. Vai acontecer aí em todo o país o Black Friday. Mas atenção, porque o Procon está alertando os consumidores sobre algumas promoções aí, viu Elvis? Isso mesmo, Daiane. É importante pesquisar os preços dos produtos antes de saber se você vai comprar ou se não vai. E antes de chegar a promoção, que às vezes a redução do valor pode ser pequenininha. Confira. A Black Friday já é tradição há 10 anos no Brasil. Dia em que muitos consumidores aproveitam as promoções de vários segmentos. Onde encontram produtos pela metade do preço. Alguns empreendimentos oferecem até mais vantagens para que o cliente possa comprar o determinado produto. O coordenador de fiscalização do Procon para o Apebas explicou que as pessoas que pretendem realizar compras nesta Black Friday, que não haja por impulso. Justamente. O Procon orienta que o consumidor se pergunte. Será que eu preciso desse produto? Por quê? Porque a gente tem que manter a salubridade financeira. A gente não pode comprar por impulso. A gente não pode comprometer mais do que 30% da nossa renda familiar com prestações, com dívidas. Então, fico alerta do Procon. Faça o consumo consciente nessa Black Friday. O consumidor precisa pesquisar os preços dos produtos para saber se no dia estarão sendo vendidos com o valor anunciado. Joelson também explica como a pessoa deve fazer caso o produto apresente algum defeito. A gente tem na nossa legislação três tipos de garantia. A garantia legal, que é aquela de 30 dias para produtos não duráveis. Você pode estar reclamando. Para 90 dias para produtos duráveis, que é aqueles que não estragam com facilidade. E aí você pode estar reclamando ou direto para o gerente da loja, ou para acionar o termo de garantia. E qualquer eventual problema ou dúvida, pode procurar o Procon, que a gente vai analisar o caso concreto e, de acordo com a situação, encaminhar da melhor forma possível. Para quem pretende realizar compras pela internet, fique atento. Quando você for comprar de forma online, por meio da internet, ou por telefone, ou por catálogo, você tem que pesquisar sobre o nível de confiança que a loja tem no mercado, se ela é confiável. E aí tem outros instrumentos que a gente pode citar aqui, que é a questão daquele cadeadinho na barra de endereço, porque aquele é um certificado digital que vai lhe dar uma segurança que o site é seguro. Ou mesmo aquelas siglas em HTTPS, antes do endereço. Então são alguns alertas que podem evitar dor de cabeça. Esses sites com essa certificação são mais seguros e, portanto, mais propícios para compras seguras. Nas edições anteriores, muitos consumidores estiveram no órgão registrando as reclamações. O Procon tem seus canais de comunicação para atender a qualquer situação do direito do consumidor. Bom, o Procon está aqui disponível para atender, seja para reclamação, seja para simples orientação. Nós funcionamos aqui na Rua Araguaia número 40, presencial, aqui no bairro Rio Verde. Temos os telefones 3346-7253 e 3346-7252. Temos também os e-mails que podem ser encaminhados dúvidas, perguntas, reclamações, que é procon.parauapebas.pa.gov.br ou ainda fiscalização.procon.parauapebas.pa.gov.br É, ficar atento, porque acontece bastante isso. E às vezes o desconto, Daiane, às vezes é centavos. Está lá em cima, desconto de 2, 3 centavos, igual está circulando nas redes sociais aí desde ontem. E às vezes o consumidor chega, não observa esse pequeno detalhe, compra pensando que está com desconto. Acontece muito, acontece muito, viu Elvis, de alguns lojistas apresentarem um desconto aí com um percentual muito insignificante, que não faz muita diferença no bolso do consumidor. Se fala em Black Friday, então tem que ser de fato um desconto a chamar a atenção para que os consumidores possam aproveitar. É importante aí essa campanha do Procon, que está sendo realizada aí nesse sentido, de alertar os consumidores. Está de parabéns, né Elvis? Com certeza, os consumidores estão de olhos bem abertos, até o branco do olho está aberto e o Procon também. Tem que ficar mesmo, é isso aí. A gente segue com o Barra Pesado, agora vou falar para você sobre uma Black Friday de verdade. A mil e uma sapatilhas já possui os preços naturalmente baratos. E agora com a Black Friday, então, você não vai acreditar. Sapatilhas por apenas R$14,99, R$15,99. E são os preços mais pequenininhos, é o maior Black Friday de calçados da região. Confira. Amiga, você já conhece a mil e uma sapatilhas? Comforto, qualidade e variedade. E o melhor de tudo, qualquer sapatilha, apenas R$45. Temos escarpão, anabela, tênis, sapatilha infantil, chinelinhos e muito mais. E que tal ter uma renda extra com a sapatilha queridinha das brasileiras? Temos condições especiais para atacado. Vem pra Mili! Avenida do Comércio 36, Rio Verde. WhatsApp 991070030. Mil e uma sapatilhas é aquela loja que toda mulherada adora. Então aproveita a Black Friday, que inclusive já começou por lá, viu? Segue até o dia 30, essas promoções aí, onde vocês podem ir e aproveitar. A Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. A Mil e uma sapatilhas espera por você, pra você fazer economia de verdade. Elvis. Doze horas mais onze minutos, caso de polícia, mais cem botijões de gás de cozinha foram apreendidos. E os proprietários levaram à delegacia da Polícia Civil na manhã de ontem, Daiane. Isso, Elvis. E as apreensões aconteceram durante uma operação denominada Gás Legal, realizada pela delegacia do consumidor da Polícia Civil do Pará. O objetivo foi combater a prática ilegal da comercialização do produto na cidade. Acompanhe. Durante a manhã de quarta-feira 27, a delegacia do consumidor DECOM da Polícia Civil do Pará realizou fiscalizações em pontos de vendas de gás de cozinha. A fiscalização ocorre mensalmente em vários municípios paraenses. Aqui em Parauapebas, a operação autuou pelo menos 12 pontos clandestinos e apreendeu mais de 100 botijões de gás. Todos os produtos foram trazidos aqui para a 20ª seccional de Polícia Civil. A gente manda uma equipe aqui, uma equipe de precursora, que a gente diz, fazer um levantamento desses materiais, possíveis pontos irregulares. E a partir disso a gente já tem os focos de abordagem. Na abordagem a gente solicita a documentação do local e quando não atendido a documentações exigíveis, essa pessoa é trazida aqui e responde a processo, responde a inquérito policial, para que seja encaminhada à justiça. São conferidos, são apreendidos todos os botijões, inclusive cheios e vazios, e encaminhados à justiça. O delegado Aurélio Paiva é quem está coordenando a operação denominada Gás Legal aqui em Parauapebas. A ação combate a revenda irregular de gás de cozinha por depósitos e estabelecimentos que não possuem a autorização. Nós temos uma estimativa somente de verificação, o local deve ser uns 20 a 30 pontos. A gente não consegue fazer todos os pontos, a gente tem a visão disso. Mas a gente vai continuar na cidade fazendo abordagens. Importante ressaltar que revendas de gás clandestinas são aqueles estabelecimentos que não têm a autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis, ANP. O delegado relata que os proprietários desses comércios precisam portar uma série de licenças e laudos de fiscalizações, já que esta prática é crime. Quem não cumpre os requisitos de segurança está sendo desleal em relação aos concorrentes que são autorizados. A maioria não tem ANP, que é a situação de vistoria de bombeiros. Toda essa situação, ela obrigatoriamente tem que ter autorização de bombeiros, prefeitura, DPA e ANP. Dessas não tem, a maioria não tem. 90% dessas pessoas não tem nenhum desses requisitos. Qualquer pessoa pode denunciar uma revenda clandestina. A denúncia pode ser feita à delegacia de polícia civil ou aos bombeiros. É, situação, né? Importante demais essa fiscalização que começou a ser realizada ontem aqui em Parauapebas. Muitas apreensões dos botijões aí que estavam sendo comercializados de forma ilegal, como o agente mencionou aí. É uma série de requisitos básicos que são necessários, que são na verdade obrigatórios as pessoas a cumprirem. São determinações sérias que devem ser cumpridas. Não é apenas abrir ali um estabelecimento para dizer que está funcionando, para atender os clientes, se não está oferecendo todo o aparato de segurança, todas as normas direitinho. Então deve haver de fato essas fiscalizações. O que é ilegal não pode ser vendido, viu, Elvis? Vender o botijão de gás hoje em Parauapebas e cumprir todas as regras, todas as exigências, isso é bom para a comunidade porque o risco de um incidente é zero. É isso mesmo, tá? Então parabéns à Polícia Civil aí, do direito do consumidor realizando essa operação, né? É complicado, estão trabalhando, mas tem que trabalhar certinho. Com certeza, são 12 horas mais 16 minutos, tem um convite agora, né? Tem, você vai chamar ela. Tem um convite aí da pastora Elba, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Muito boa tarde, Elvis e Daiane, muito boa tarde, povo lindo que nos acompanha através dessa programação. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de todos vocês e possa estar direcionando, dando sabedoria, fortalecimento para você enfrentar todas as lutas do dia a dia. E estou aqui hoje, quinta-feira, quinta-feira da família, para mais esse convite super especial para toda a sua família, para estar conosco ali na Igreja Mundial, onde está sendo formado o maior momento de oração aqui na cidade de Parauapebas, intercedendo pela nossa casa, intercedendo pela nossa família. A Bíblia em Josué capítulo 1 diz assim, O Senhor diz para Josué, Josué, o meu servo Moisés é morto. Josué estava triste, cabisbaixo, desanimado. Levanta-te, tem bom ânimo, que você tem um grande povo para conduzir para a terra prometida. E o Senhor fez uma promessa a Josué, Todo lugar que colocares a planta dos seus pés, eu serei contigo. Ser forte e ser corajoso. Aí o Senhor vem novamente, ser muito forte e muito corajoso. Então o Senhor estava dizendo para Josué, não seria fácil, mas o Senhor estaria com ele em todos os momentos. Assim o Senhor também está dizendo para mim e para você nessa tarde linda, não vai ser fácil. Cada luta, cada dificuldade, cada mar da vida que tem se levantado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, o Senhor está dizendo para mim e para você, não vai ser fácil, mas eu estou contigo em todos os momentos. Então você precisa apenas confiar. A primeira ordenança do Senhor para Josué foi, levanta-te. Por isso que eu te convido nessa tarde, se levanta para estar conosco logo mais, às 15 horas, Igreja Mundial do Poder de Deus, culto da família, onde estaremos ali de pé, determinando a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família e determinando, levantando a bandeira e dizendo que Jesus é o Senhor da nossa casa. Eu acredito na família, o Senhor me levantou para cuidar de família, cuidar de casamento, então se você precisar de um atendimento, pastor, eu vou chegar mais cedo um pouquinho ou após a reunião, eu preciso de um atendimento, eu estou ali para te atender. Então, olha, aí no rodapé do vídeo também tem o meu número, você pode estar me mandando uma mensagem, você pode estar passando o nome do seu familiar que está precisando de oração e eu vou estar te respondendo em nome de Jesus. Igreja Mundial do Poder de Deus, rua F, número 500, entre a 14 e a 16, bem aqui no bairro União, bem fácil o acesso, às 15 horas, logo mais, almoça rapidinho, pega o seu transporte, pastora, não tem um transporte, pega a vão, o ônibus, vai de mototáquio, de bicicleta, vai caminhando, mas você vai nesse endereço, você vai dar lá na Igreja Mundial e eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tá aí então, convite feito especialmente para você, telespectador, que nos acompanha. Com certeza. Bom, nós vamos fazer um intervalo e no próximo bloco, nós vamos mostrar o caso do homem que trabalhava em uma obra na PA 160 e acabou morrendo após cair de uma altura de aproximadamente 12 metros. E ainda, quatro estudantes foram vítimas de assalto ao sair da escola. A polícia conseguiu prender o suspeito. Agora, meio-dia e 19 minutos, o Barra Pesada volta já já. Para as mais 25 minutos, o seu Barra Pesada está de volta e já convidar você a mandar sua mensagem, seu nome e o seu bairro para receber aquele alô. Peça o seu alô, diga para a gente o seu nome e não esqueça de dar a sua opinião sobre as reportagens que a gente exibe aqui. Você pode também acionar as nossas equipes de reportagem. Conta aí para a gente como está a situação da sua rua, do seu bairro. Você sabe que a gente está aqui para ouvir você e tentar solucionar aí todos os problemas, tá bom? Meio-dia e 25 minutos antes da gente seguir com reportagem. Deixa eu dar uma pausa aqui bem bacana para você que tem a sua motocicleta, precisa fazer algum reparo, trocar alguma peça. A gente recomenda AmaMotos, que é sinônimo de qualidade. Acompanhe. Só o que é isso aqui, ó, separação. Minha mulher disse que a moto era minha e dela. Ela levou a parte dela e deixou só isso aqui para mim. Mas eu vou lá na AmaMotos, que lá resolve o meu problema. AmaMotos, sinônimo de qualidade. Tem dois endereços, na Rua do Meio e na Rua Salcoente. Lembrando que tem AmaMotos também agora no bairro Cidade Jardim, na Avenida dos Ipês. Portanto, leve a sua motocicleta lá, os melhores profissionais, para fazer a revisão no seu veículo. Olha, ontem pela manhã, um funcionário que estava trabalhando na construção de um empreendimento na PA-160 acabou caindo de uma altura de cerca de 12 metros. Ele não resistiu e acabou morrendo no local, Elvis. Pois é, Daiane, de acordo com as informações de alguns trabalhadores que presenciaram o ocorrido, a vítima bateu com a cabeça em uma retroescavadeira e ainda chegou a ser socorrido com os primeiros atendimentos do SAMU. Mas Leonardo já estava sem vida. Os detalhes você acompanha agora na tela do bar. A vítima foi identificada como Leonardo Martins Rosa, 24 anos. De acordo com as primeiras informações, ele estava trabalhando arrumando a parte do telhado do empreendimento que está sendo construído na PA-160. Leonardo utilizava todos os equipamentos de segurança. Ainda de acordo com as informações de alguns trabalhadores do local, a vítima bateu com a cabeça na retroescavadeira. Ele ainda chegou a ser socorrido com os primeiros atendimentos do SAMU. Mas Leonardo já estava sem vida. Uma equipe do ML esteve no local para fazer a remoção do corpo. A empresa responsável pelo empreendimento não quis comentar sobre o assunto. Pois é, Elvis. É uma situação muito triste, lamentável. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos de toda a família da RBATV. A gente se solidariza com a família. É muito, muito difícil. Não se sabe. Tudo está sendo analisado, como aconteceu. A gente vê na foto ali. Ele estava usando o cinto. Não se sabe se ele não havia prendido. Tem toda uma situação que deve ser, de fato, analisada direitinho. Com certeza, Daiane. Ele já estava há alguns meses aqui em Parauapebas. Veio de Arari, uma cidade no estado do Maranhão, para trabalhar, para fazer essa obra. Mas, infelizmente, não pôde retornar com vida para a sua casa. Lamentável essa situação. A gente segue com o Barra Pesada. Agora há pouco eu falei sobre Amamotos, né? Então, você está com a sua motocicleta já. Ainda não tem a sua motocicleta? Então, corre para você comprar na Yamaha Motoshow. É porque comprou aqui, já leva lá na Yamaha Motoshow para fazer o reparo, tá certo? A Yamaha Motoshow oferece para você as melhores vantagens e facilidades para você comprar a sua moto. E olha, nessa reta final de ano, tem facilidades ainda maiores. É importante você consultar os planos, porque vale a pena. Vai dar direitinho no seu orçamento. Confira só. A Motoshow é a concessionária exclusiva da Yamaha, aqui em Parauapebas. Conheça nossos planos e adquira sua Yamaha zero quilômetro. Nel 125 cilindradas, 19, 20, entrada de 2 mil, mais 36 vezes de 354,42. Factor 125 cilindradas, 19, 20, entrada de 2 mil, mais 36 vezes de 367 reais. Visite nossa loja na Avenida Liberdade, número 114. Motoshow Yamaha é mais vantagem para você. Consulte nossos planos da Yamaha Consórcio. Viu só? É muito mais vantagem para você. A Yamaha Motoshow, aqui em Parauapebas, fica na Avenida Liberdade, pertinho do restaurante Atrio Hotel. Então, vai lá. Começa já o ano de 2020. Olha, pilotando a sua moto novinha com a Yamaha Motoshow. Elvis. 12 horas mais 29 minutos e caso de polícia. Quatro alunas que saíam de uma escola pública no bairro Cidade Nova foram abordadas por um assaltante que, segundo informações, foi bastante agressivo durante a ação criminosa. Pois é, e o suspeito, segundo informações, estava em uma motocicleta. Ele levou as mochilas, celulares e demais pertences das estudantes. Acompanhe os detalhes agora na tela do Barra. A polícia militar prendeu na noite da última terça-feira Jorge Carvalho da Silva. O mesmo teria assaltado quatro estudantes quando saíam da escola estadual Euclides Figueiredo no bairro Cidade Nova, centro de Parauapebas. De acordo com as estudantes, elas caminhavam pelas ruas do bairro quando foram surpreendidas pelo elemento que, na hora do ocorrido, pilotava uma motocicleta e anunciou o assalto, levando as mochilas e celulares das vítimas. A polícia militar foi informada sobre a ação do bandido e, em questão de minutos, os policiais conseguiram capturar o sujeito. Com eles, a guarnição policial apreendeu sete celulares e uma moto que o mesmo conduzia durante a ação criminosa. A motocicleta tem registro de roubo. Após a detenção, a polícia militar o apresentou à seccional de polícia civil. Na delegacia, foi constatado que Jorge é foragido da justiça. Contra ele, dois mandados de prisão, um por roubo e outro Maria da Penha. O acusado ficou detido em uma das celas de transição da Depol e à disposição da justiça. Triste, né, Daiane? Ih, mostrou a lata dele aí, viu, Elton? Quanto mais a polícia trabalha, mais rato aparece para estar roubando o trabalhador, para estar roubando o aluno que vai para a escola para garantir o seu estudo e, na saída, chega um rato desse. Poderia, pelo menos, levar o celular e ir-se embora, mas ainda vem com agressividade, querer agredir. Isso é covardia demais, Daiane. É, é complicado e, como eu falei há pouco, olha, apareceu o rosto dele. Se você o identificou ou se você presenciou alguma situação, foi vítima, denuncie. Porque quanto mais denúncias, mais vai pesar para o lado dele. Embora a gente saiba aí que as leis, infelizmente, são muito brandas, mas é importante que todos nós façamos as nossas partes, né? A polícia, a gente, enquanto sociedade. Agora fica aí, essas jovens, adolescentes, como você falou, indo para a escola para poder garantir o estudo, a educação e aí foram alvo, né? Da violência dessa criminalidade toda. É claro, os pertences foram levados, depois recupera, mas o trauma que fica na mente dessas adolescentes é algo que, infelizmente, elas não vão esquecer. Porque só sabe quem passa por uma situação assim. Com certeza. Como foi dito, sabemos das leis brasileiras como se é. Pode-se ir para uma audiência de custódia, pode ser liberado. Mas o meu desejo é que se for liberado, se voltar a roubar novamente, coloco numa curva, encontro com a guarnição do GTO, que os bichinhos são bem mansinhos ainda aí. Pois é. Pegue em chupelado. É isso aí. Importante você fazer as suas denúncias. Vamos mudar de assunto e falar de pessoa? Mudar de assunto. Mudar de assunto, porque o gerente top, o gerente top do Armazém Paraíba, já está por aqui para falar para a gente, não é sobre o Black Friday, é sobre o Black Day. Porque não é só um dia, é mais de um dia de muitos descontos. São várias promoções. Rony, boa tarde para você. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Elze. Boa tarde para você que está em casa. É isso mesmo. Top mesmo, Daiane. Top são as ofertas do Armazém Paraíba. Olha só. Começou ontem o Black Day, quarta-feira. Bombou. Obrigado você que está em casa e que foi lá, comprou sapatê de R$19,90. Comprou camisetas a partir de R$9,90. Olha só. Camiseta masculina a partir de R$19,90. Você também compra muitas novidades lá. Por exemplo, sandalinhas rasteiras a partir de R$19,90. Ainda tem muita opção. Agora, quer economizar? Esse convite é só para quem gosta de economizar. E você que está em casa, está com aquele dinheirinho assim, por exemplo, está com R$50,00. O que eu vou fazer com R$50,00? No Armazém Paraíba, você compra um sapatênis e uma camiseta com R$50,00. Olha só. R$19,00, R$19,00. Ainda vai sobrar R$10,00 para você. É só no Armazém Paraíba. Olha, você compra camiseta, compra calçado, mobília o seu guarda-roupa, veste o look completo. Quer estar na moda? Tem que passar no Armazém Paraíba. Quer vestir bem? Participe do Black Days Paraíba, porque um dia só é muito pouco para tanta oferta. Black Days do Armazém Paraíba começou na quarta, finaliza no sábado. durante toda essa semana, quinta, sexta e sábado, de portas abertas, com muito desconto, muito preço baixo para você. Black Days, sucesso em qualquer lugar. Bacana. Está aí então. Arrasou o gerente top e, é claro, promoções top. Dá tempo, viu? Vai até sábado as ofertas aí. Dá tempo de você aproveitar. Vamos de intervalo? Vamos para os intervalos. O Barra Pesada faz um breve intervalo. No próximo bloco, você vai ver que um corpo em estado de decomposição foi encontrado por um morador às margens da estrada da Nova Carajá. E ainda, um jovem de 19 anos foi assassinado no bairro Bela Vista. Um pé de cabra teria sido a arma usada no crime. São 12 horas mais 35 minutos. O Silva Barra Pesada volta já já. Não saia daí. Doze horas mais 39 minutos. O Silva Barra Pesada está de volta. Hoje é quinta-feira, graças a Deus que amanhã é sexta-feira. Amanhã já é sexta-feira. Você que nos acompanha, obrigada sempre pela sua companhia, pelo seu carinho maravilhoso de todos os dias. Infelizmente, hoje, muita notícia ruim, né Elvis? Homicídios, acidentes e ainda hoje tem muita informação para você que nos acompanha, mas a gente sempre dá aquela pausa importante para falar de coisa boa. Falar de promoção, para falar das lojas Feirão do 10 e do 15 ali na JK. E a Railene está aqui para trazer promoções para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Elvis. Boa tarde, Daiane. Isso mesmo. Vim aqui para falar da promoção que vai acontecer amanhã, gente, dia 29, na sexta-feira. Os primeiros 50 clientes na compra de uma peça, a segunda do mesmo valor, vai pagar apenas R$ 1. Isso mesmo, gente. Apenas R$ 1 na segunda peça. E nas suas compras, acima de R$ 20, você vai estar concorrendo a vários prints e surpresas que vai ter estouro de balões, tá, gente? Não esqueçam de seguir nossas redes sociais também, Lojas Feirão Escarajás. Estou aqui apresentando o meu amigo Ivo com um look maravilhoso da loja, apenas R$ 15 a camisa, calça R$ 50 e o tênis também, gente. Maravilhoso para vocês arrasarem no final de semana o look completo. Essa blusa... Completa, gente. O gatão da loja. Esse look maravilhoso para você curtir o final de semana também, tá, gente? Não percam a nossa promoção. Só lembrando que essa promoção é válida na nossa sessão de 10 e 15, tá bom? Estamos lá aguardando por vocês. Eita, coisa boa. Tem um VT aí também, né, Gaia? Já quero é conferir. Tem um VTzinho? Vamos conferir também. As lojas Feirão do 10 e 15 preparou um Super Black Friday para você. Comprando uma peça de roupa e a segunda do mesmo valor, você vai pagar apenas R$ 1. É isso mesmo. A segunda do mesmo valor por apenas R$ 1. E comprando acima de R$ 20, você tem direito a estourar um balão e concorrer a prêmios especiais. É dia 29 de novembro, mas atenção, oferta válida só para os 50 primeiros clientes na sessão de 10 e 15. Lojas Feirão. Avenida Wayne Cavalcante 622 é em frente ao ponto de táxi Canaã dos Carajás. E Avenida JK, bairro Rio Verde, Paraupebas. Tá aí então, todo mundo convidado, né? Ó, e vão passeando lá atrás mostrando os modelitos lindos que você encontra na loja, né? Com certeza, com aqueles preços diferenciados. A gente segue o Barra Pesada, agora vamos trazer notícia. Na tarde de ontem, um morador encontrou um corpo em estado avançado de decomposição no quilômetro 20 da estrada de ferro da mineradora Vale, Elvis. Pois é, Daiane, de acordo com informações, o senhor que avistou o corpo está na busca de seus carneiros que estavam pastando na área verde. Os detalhes você acompanha agora na tela do bar. O corpo em avançado em estado de decomposição foi encontrado na tarde desta quarta-feira às margens da estrada do bairro Nova Carajás, no quilômetro 20 da linha férrea da Vale. O corpo foi encontrado por um colono que reside próximo ao local. De acordo com informações da polícia, o homem juntava os carneiros de seu pasto. Ao sentir o forte odor, ele decidiu averiguar e entrou no capinzal e se deparou com um cadáver. Aparentemente, o corpo encontrado é do sexo masculino. Policiais civis e militares estiveram no local realizando os procedimentos cabíveis. Após os trabalhos das polícias, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, onde deverá ficar na câmera fria do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, aqui de Parauapebas, aguardando o reconhecimento e identificação do corpo por parte da família. Se isto não vier a ocorrer, será enterrado como indigente. É, mais um caso misterioso para ser desvendado pela Polícia Civil de Parauapebas. A gente estava até conversando sobre isso, até no nosso grupo de WhatsApp, que recentemente nós mostramos o caso de um morador que estava procurando uma casa para alugar e foi e encontrou uma mulher morta dentro do imóvel. E agora o caso desse morador aí que estava procurando os carneiros encontrou o corpo já em estado avançado de decomposição. Então, tudo isso é muito curioso e assusta, né? Saber que pessoas estão sendo encontradas mortas dessa forma nesse caso aí em questão, a polícia já está investigando. Com certeza. Que situação, que esse caso seja desvendado e os nossos sentimentos, as nossas condolências aos familiares da vida. É isso aí. Agora meio-dia e 43 minutos. Não se fala em outra coisa a não ser no Black Friday, não é mesmo? E é claro que a Ponto 1 Celulares não podia ficar de fora. E é amanhã o grande dia que você vai ter oportunidades nunca vistas antes para comprar um aparelho celular e muitos outros produtos. Tudo que é avanço da tecnologia você encontra na Ponto 1 Celulares. Confira só. Nesse Black Friday não compre celular sem antes vir na Ponto 1. Celular 2 chips entrada para antena rural R$ 59,90. Celular Samsung com WhatsApp e Facebook com tela de 5 polegadas só R$ 349,90. E ainda a nova sensação do momento. Celular Xiaomi a partir de R$ 599,90. E ainda não acabou. Toda a linha de acessórios e assistência técnica com 15, 20 e até 30% de desconto. honra para Black Friday da Ponto 1 Celulares Rua do Comércio número 104 Se você não for você vai perder portanto chegue cedo reforçando o endereço Rua do Comércio no bairro Rio Verde a Ponto 1 Celulares esperando por você com muitas ofertas promoções arrasadoras na Black Friday da Ponto 1 Celulares aproveite Elvis. 12 horas mais 44 minutos mais um caso de polícia será mostrado agora aqui no Barra Pesada desta vez um jovem de 19 anos foi encontrado morto na manhã de ontem no bairro Bela Vista Daiane De acordo com informações a vítima estaria dormindo quando o autor ainda não identificado chegou ao local e assassinou com um golpe de pé de cabra um assassinato com requinte de crueldade a reportagem completa agora na tela do Barra O crime ocorreu na manhã da última quarta-feira neste Lava Jato localizado entre a Avenida Bom Jardim e Rua Aurélio Dias no bairro Bela Vista em Parauapebas A vítima deste homicídio é Lucas Braga de Lima 19 anos Segundo informações a vítima trabalhava no local como vigilante no período noturno De acordo com informações repassadas para a polícia o rapaz estaria dentro deste cômodo que é utilizado como lanchonete do ambiente dormindo Ainda não se tem informações concretas de que forma o suspeito conseguiu entrar no local já que as portas e janelas da lanchonete não apresentaram sinais de arrombamento As informações deste caso são escassas mas segundo informações o jovem possivelmente foi assassinado com pé de cabra ferramenta utilizada para arrancar pregos e abrir caixas de madeira A polícia civil esteve no local realizando os procedimentos necessários e o corpo foi removido pelo IML Os investigadores civis seguem acompanhando e buscando informações deste homicídio para chegar ao autor Aí um homicídio um crime com requinte de crueldade registrado ontem inclusive nós trouxemos as primeiras informações assim que a gente ficou sabendo quando aconteceu o nosso repórter policial Caetano Silva acompanhou tudo isso e acompanha até as investigações que a polícia já está fazendo Com certeza é dívida é droga é ciúme é mulher é relacionamento não se sabe está um mistério em cima desse caso mais um caso para a polícia civil desvendar É isso mesmo mudando de assunto mais uma vez para falar de coisa boa para falar de Black Friday o Pedro está por aqui já Pedro da Magalu da Magazine Luiza com você Pedro É isso mesmo pessoal estou aqui para trazer um mega evento da Black Friday e vamos fazer amanhã e assim não somente amanhã a semana toda a gente está tendo ofertas inclusive temos ofertas hoje veja aí o VT valendo para hoje Começou a Black Friday Magazine Luiza tem poucos seres na loja toda com até 70% de desconto é amanhã Marte TV 64K LG 2.999 em 24 sem juros Samsung A50 128GB 139.90 sem juros mensais geladeira Electrolux Frost Free Grande 1.799 em 24 sem juros guarda-roupa casal 10 fogas 69.90 sem juros mensais Samsung A10 só 699 É isso mesmo o Black Friday já começou no Magazine Luiza não perca ofertas válidas hoje até as 19 horas e amanhã é o grande dia a partir das 6 horas da manhã estamos de portas abertas trazendo uma mega oferta da Black Friday para você com ofertas de produtos com até 70% de desconto não perca e tem mais ainda tudo em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão não perca tempo vem aproveitar só amanhã aguardo você Muito bem obrigada ao Pedro e a todo mundo no Magazine Luiza viu aí com certeza promoção de verdade é na Magalô quero mandar um abraço aqui Daiane mandar um abraço aqui para o pessoal lá no CCO lá no quartel da Polícia Militar acompanhando o programa aqui o Barra Pesada quero mandar um abraço aqui também para o Sidão e sempre acompanhando aqui também o nosso amigo baixinho do ovo de codorna baixinho do ovo de codorna ele vem do ovo de codorna na rua com uma caixinha tem uns goro tem outros bons mas está valendo um abraço então para o seu baixinho do ovo de codorna olá Daiane olá Zé do Bode manda um abraço para o meu filho Gabriel no Rio Verde estamos todos ligados muito obrigada pela participação esqueceu de falar o nome fala sempre o nome e é importante demais olha ela mandou uma fotinha aqui inclusive com os filhos dela olha olha Elvis tem como mostrar aqui xadrez rapidinho eu acho que esse dia que foi o dia que eu estive no shopping olha pediu olha que gracinha tá aí então muito obrigada pela audiência e obrigada pelo carinho coisa linda o Barra Pesada faz intervalo e a gente volta já não sai daí muito bem já estamos de volta com o seu Barra Pesada tem promoção aí do Mix Atacarejo tem é o pessoal já as meninas já estão aqui para falar para a gente sobre uma Black Friday considerada que é a do Mix Atacarejo é claro você não pode perder meninas boa tarde conta para a gente como que vai funcionar a Black Friday por lá boa tarde Daiane boa tarde a toda a população a nossa Black Friday já aquela tradicional que todo mundo conhece preços baixos de verdade vamos iniciar a partir das 0 horas dessa quinta-feira e serão 24 horas de festa de preços baixos teremos música ao vivo teremos nosso bar funcionando no estacionamento 24 horas quem quiser comprar sua água seu refrigerante ficar à vontade enquanto sua esposa faz compra você fica lá se divertindo temos atração musicais que funcionarão durante esse período essas 24 horas sem falar nos nossos preços que são os melhores da cidade e hoje para ter um esquenta já a gente já começou com várias ofertas que a Laís vai falar para vocês algumas delas boa tarde você que está em casa que já tem o seu app Matheus já pode estar indo lá conferir você que não tem pode ir na sua lojinha do Play Store baixar lá estamos com muitas ofertas antecipadas do nosso Black lá no aplicativo você vai encontrar cerveja devassa de apenas 1,45 e isso mesmo que você ouviu 1,45 temos também o panetone Deluca tanto frutas quanto gotas de chocolate apenas 4,49 você vai lá baixa e vai poder usar todas as nossas ofertas de hoje só para antecipar tá bom a nossa Black até as 10 horas da noite isso mesmo e o restante da oferta vocês podem conferir no nosso VT porque Black Friday de verdade é no Mix Atacarejo chegou o dia de aproveitar ofertas antecipadas da Black Friday e exclusivas no Matheus Ebi vai lá e aproveita leite boninho 400 gramas 9,69 espaguete estrela gostoso 500 gramas 1,49 biscoito creme cracker pilar 400 gramas 2,19 cerveja devassa 269 ml 1,45 sabão e pó brilhante 500 gramas 2,59 é Black é Friday é Mix Atacarejo viva com moderação é Black Friday de verdade no Mix Atacarejo portanto aproveite chama todo mundo e vai todo mundo fazer economia por lá Elvis está viralizando nas redes sociais essas imagens inclusive a Polícia Civil pede ajuda da população para identificar dois homens e uma mulher que entraram em um supermercado no bairro Liberdade tocaram um verdadeiro terror fizeram um arrastão assaltaram clientes assaltaram o estabelecimento enfim foram momentos de muito pânico vivenciado aí pelas pessoas que estavam no local tinha criança inclusive olha as imagens mostrando aí Elvis quanta violência meu Deus do céu e a população pode estar ajudando aí nas investigações levaram uma quantia de cerca de 10 mil reais do estabelecimento viu o cinismo está escencarado por parte da bandidagem olha só entra em um supermercado a luz do dia rouba os clientes isso é triste viu Daiane é triste espero que a polícia prenda os dois coloque atrás das grades e eles paguem por este crime é verdade é isso aí a população pode estar contribuindo com as investigações os contatos do disco denúncia aparece aí embaixo viu churrascão e agora vamos falar do churrascão quero convidar você que está assistindo Barra Pesada para o churrascão beneficente dia 8 de dezembro lá no espaço Bola e Viola ali no bairro Vila Rica a entrada é apenas 2 kg de alimento e retornará para as famílias que precisam para as famílias passar o Natal de barriguinha cheia que isso é excelente então faça o seguinte inscreva seu time de futebol 100 reais a inscrição mil reais a premiação às 10 horas amanhã será liberado o parque infantil para todas as crianças e logo a partir do meio dia o churrascão para você que é o nosso convidado que vai estar por lá durante a tarde toda terá atração local e no finalzinho da tarde entra ele Amado Edil para você que é do Vale do Sol Complexo Altamira Tropical Ipiranga Popular 1 Popular 2 Residencial Alto Bonito Vila Nova para você aí que quer ir prestigiar e lá no bairro dos Minervos também fique à vontade você de toda para o Apermas confira Vem aí o segundo churrascão do Zé do Bode garanta sua entrada com apenas 2kg de alimentos não perecíveis um dia inteirinho de muita diversão para você e sua família muitas brincadeiras para a criançada torneios de futebol e churrasco liberado tudo isso ao som do melhor da vaquejada com a presença confirmada de Amado Edilson é dia 8 de dezembro no espaço Bola e Viola no bairro Vila Rica garanta sua entrada com apenas 2kg de alimentos não perecíveis e participe realização Zé do Bode apoio RBA TV Parauapebas e Arara Azul FM Todo mundo convidado então a participar e olha que já estamos recebendo no Barra Pesada essa lindíssima Carol ela da Donai vocês já conhecem a Donai essa loja incrível maravilhosa que me veste me deixa elegante todos os dias aqui no Barra Pesada e a Carol veio hoje justamente por um motivo muito especial hoje ela veio mostrar o modelito dela que está lindo também antes dela falar Xadrez mostra aí olha o look hoje é a Carol que vai mostrar o look dela olha fala aí desse look Carol uma saia plinçada olha que linda saia plinçada juntamente com a jaquetinha formando um look muito elegante para você se vestir bem com certeza linda demais boa tarde boa tarde vai ter Black Friday gente foi disso mesmo que eu vim falar aqui nessa tarde boa tarde a todos Daiane todos querem se vestir bem com elegância e sofisticação com certeza então você não pode perder se você quer se vestir bem assim com elegância você não pode perder o Mega Black Friday Adonai Fashion nós estaremos com promoção aí de até 70% de desconto em toda a loja estamos com blusinhas a partir de R$19,90 vestidos a partir de R$29,90 saias a partir de R$35,00 camisas masculinas a partir de R$15,00 o que tem de melhor da moda para você melhor lhe atender com certeza você vai encontrar na Adonai Fashion Moda Evangelica localizada no bairro Betânia rua Bartolomeu número 411 telefones para contato 991-98-3986 você que acompanha aqui o Barra Pesada todos os dias que fica encantada com o modelito que a Daiane dos Santos usa todos os dias então não deixe de aproveitar o Black Friday da Adonai arrasou Carol ó e vai ser gente sexta e sábado o dia inteiro e domingo até meio dia para você não perder mesmo tá então corre para Adonai corre para Adonai vamos repassar o endereço Carol Avenida Bartolomeu número 411 411 no bairro Betânia todo mundo para lá quando o assunto é moda viu Raimundo duas mulheres conversando o homem tem que ficar só escutando o assunto é moda e tal e o Elvis ali só no cantinho ouvindo a conversa obrigada parabéns meu amor vamos ao quadro aniversariante do dia olha aí quem está no berço é a Márcia do nosso departamento comercial hoje ela colhe mais uma linda flor no jardim da existência sendo homenageada Elvis parabéns lindeza te amamos feliz aniversário para você muitos anos de vida continue sendo essa pessoa sensacional e Deus te abençoe sempre e tem mais gente no berço é o Luiz 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 do Luiz Motopestas também sendo homenageado no Barra Pesada felicidade que Deus abençoe parabéns para você feliz aniversário são os votos aqui da direção do Barra Pesada é isso aí se você estiver no berço fazendo aniversário não apareça uma fotinha não tem problema cita-se abraçado e homenageado pode estar pedindo pelo WhatsApp do Barra Pesada é só solicitar né Elvis bom vamos encerrar então o Barra Pesada vai ficando por aqui obrigada pela sua audiência até amanhã sexta-feira beijo tchau El tchau tchau mandar um abraço aqui só para terminar para o Bariloche que está acompanhando mais a Yarla tchau tchau até amanhã se Deus quiser com o coração cheio de força e fé graças a Deus que amanhã é sexta-feira tchau Música Música